Estou voltando a jogar aqui o evento, comecei a jogar aqui o evento da Eurocopa, né pessoal, gostei bastante desse evento, a princípio parece ser um evento bem melhor do que evento TOTS, só que cartas inegociáveis ainda a EA está dando em quantidade, né, isso daqui que eu acho que quebra bastante o jogo, é muita carta inegociável, a EA deveria dar cartas mais negociáveis do que carta inegociável, mas tudo bem, né, é o jeito da EA, né, ó, é muita carta inegociável, pelo menos começou a dar mais masquerando, né, antigamente dava muito pouco, nesse novo evento aqui parece que vai dar muito mais masquerando, eu quero mostrar pra vocês que eu estou jogando esse evento, ó, é um evento que eu estou jogando, ó, estou levando certinho, comecei a jogar aí quando lançou, há uns dois dias atrás eu estou jogando esse evento, então eu queria mostrar pra vocês aí, ó, vou tentar, pessoal, é, não parar, trazer conteúdos pra vocês diariamente aí, trazer conteúdos, lives, assim que der, vou tentar trazer trade pra vocês também, tá, é, eu não gastei as minhas coins, não investi em trade, tá, nesses últimos dias, não fiz nada nessa época que eu estava parado, tá, nem trade eu não fiz, pode ver que as coins que eu parei praticamente no último vídeo estão aqui, os 3 bilhões e meio, tinha 3 bilhões e 700, eu gastei aí, pessoal, um pouco de coins comprando cartas pra mim fazer essa troca aqui, porque eu não tinha cartas, aí peguei carta inegociável mesmo no mercado e fui gastando, mas, agora a gente está jogando, estamos conseguindo ganhar cartas inegociável do evento da Eurocopa pra estar usando aqui nessa troca, então quero voltar também aí a trazer trade, mas também trazer outros conteúdos aí, sobre o evento, dicas, tentar ajudar aí a comunidade, tá, o conteúdo que eu gosto mais de fazer é trade, né, então eu vou voltar aí, pessoal, com a trade também, mas eu vou precisar de mais um tempo, mais uma semana, mais ou menos, pra mim adaptar aí a esse novo mercado, pelo menos, aí melhorou bastante aí, né, o mercado, né, agora a gente consegue vender as cartinhas que a gente tem, chegou muita coisa nova aí nesse período que eu não estava gravando, não trazendo conteúdo pra vocês, né, chegou aqui a opção da gente transferir o treino, né, então isso é bem legal também, chegou também, chegou também, pessoal, essa opção que eu achei bem legal também, que aqui é a prorrogação, ó, são cartas negociável, então por ser negociável, eu já gostei, tá, não é carta inegociável, é carta negociável, ó, tem a escolha diária, a gente consegue gastar FC Points, né, quem quiser ir gastar, tem aqui os 50 melhores jogadores do mercado, que você vai estar gastando aí 6 mil pontos, e também tem aqui os 500 melhores jogadores, você gasta 1.200 pontos, eu fiz aqui uma troca, não peguei nada de interessante, né, o legal que essa opção aqui, pessoal, manda cartas negociável, então, isso já é um ponto muito positivo, né, porque ajuda bastante, né, pra quem precisa de cartas que valem muitas coins, pra conseguir coins aí mais fácil no mercado da FC Mobile, né, os pontos pra você, pessoal, colocar lá na prorrogação, você consegue aqui, ó, ó, escolhas diárias, você vem aqui e coloca um jogador pra você pegar pontos, ó, no caso aqui, ó, 93+, pra você pegar aí, pessoal, os pontos, são aqui de 85 a 135, tá, aí tem a outra opção aqui, né, que é a melhor, que você dá um jogador overall 96, e você ganha de 400 a 500 pontos, eu faço apenas esse daqui, o resto aqui não compensa, então, você vai guardando os pontos, aí, quando você tiver uma quantidade boa, você vem aqui e faz a troca aqui do que você desejar, no caso aqui, galera, eu vou estar guardando pontos a partir de agora, pra mim, está usando aqui, ó, nos 50 melhores, eu acho que eu vou guardar os pontos pra isso, vai demorar aqui uns dias, mas a gente consegue, tá, então, galera, estamos voltando, né, eu quero mostrar pra vocês aqui o evento do TOTS, pra vocês verem, ó, não joguei praticamente esse evento, tá, não peguei nada, só queria mostrar pra vocês aí, galera, que é um evento que, tipo assim, me desanimou bastante, tá, é, o mercado tava bem, bem complicado nessa época, a gente tinha um time, a gente não conseguia vender, hoje em dia, aí, melhorou bastante, né, pelo menos, é, nessa parte aí, né, que agora a gente consegue vender o time completo, ó, 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 o Gullit vende, o Pelé vende, o Wander Sa vende, Roberto Carlos vende, Maldini também vende, Haaland, então, o Cristiano Ronaldo, o Carlos Alberto, o Van Dijk, ó, todos os jogadores vendem, né, então isso é bem legal, ó, algumas cartinhas que eu consegui aqui também, ó, inegociável do evento TOTS, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó, algumas que eu estou conseguindo agora desse evento aqui atual, né, que é o evento da Eurocopa, então, pra não falar que eu não ganhei nada, ó, eu consegui uma cartinha do Cruyff, Falak, Dalgrish, o Kane, e é só, de legal é só isso, tá, o resto aqui é tudo, é, descartável, né, tudo reciclagem, ó, temos aqui as cartinhas também, ó, então, pessoal, a minha conta tá bem, bem parada mesmo, né, bastante cartinha aqui pra XP, vai ser útil também daqui uns dias, pra mim está upando o time, esse é meu time, tá, do jeito que eu parei, é, quando eu parei de gravar na época, está, ó, Cristiano Ronaldo, Pelé Haaland, Seedorf Gullit, Belyham, Roberto Carlos, Van Dijk, Maldini, Carlos Albertos, Van Der Sá, hoje em dia, é, tem cartas melhores, né, cartas over maior, essas cartas são bem interessantes, né, que agora a gente consegue montar um time GRA 104 fácil, né, então, vou colocar aqui 99+, pra mostrar pra vocês, ó, muitas cartinhas 99 aí, ó, que já estão no mercado, né, então, bem interessante, ó, futuramente eu vou estar melhorando o meu time, tá, eu vou estar gastando esses 3 bilhões que eu tenho aqui no meu time, pra upar ele pra, pelo menos aí, GRA 103, quem sabe aí um GRA 104, mas eu vou guardar coins também aí, pessoal, para, é, a gente fazer trade aqui no mercado, né, então, vou, é, voltar com as trades como eu fazia antes, tá, já estou analisando o mercado, já estou acompanhando, mas, é, não tenho nada pra passar ainda pra vocês, eu quero ver como vai andar aí, pessoal, durante essa semana aqui, é, o mercado, como é que vai ser a oscilação das cartas, se carta sobe bastante preço, eu não sei como é que tá, tá, confesso pra vocês que eu não tava jogando, tá, durante esses últimos 2 meses que eu fiquei off, eu não fiz trade, eu não joguei praticamente, entrei um dia ou outro ali, só pra ver como é que tava, esse FC Mobile me deixou tão desanimado, que eu parei de jogar o game, e também parei de trazer o conteúdo, que é raro acontecer isso, né, então, é, pretendo agora voltar, tem muita coisa nova no game, né, pra trazer pra vocês, tá, então a gente vai estar focando aí, no que eu focava antes, que era trade, né, agora esse trade não tá tão lucrativo como era antes, mas a gente vai procurar uma forma ali, de a gente ganhar pelo menos uma boa quantidade ali, de coins em cada carta, pra gente conseguir ele fazer um lucro, também vou estar melhorando o meu time, tá, não vou gastar tudo essas coisas aqui em trade, mas sim também no time em trade, tá, pra mim não desanimado, aí eu vou ter um time ali upado, e também vou continuar ali com as trades, se tiver trade no mercado, deve ser mobile, né, e não tô vendo ali nada de tão vantajoso ainda, né, vi que caiu bastante o preço das cartinhas, vou estar reatualizando a lista, já estou acompanhando ali o preço, cada overall tem um preço mínimo, né, de cada carta, a gente já está acompanhando, já estou analisando, vou estar retornando também com o grupo do WhatsApp, né, o link já vai estar aqui na descrição pra vocês, vou estar atualizando o grupo também, com atualizações, com o trade, com a lista, com dicas, vou estar atualizando o grupo também, assim como o canal, tá, então estou voltando, e pra começar, quero mostrar pra vocês, então pessoal, a minha tática aqui, pra vocês conseguirem chegar no UFC Champions no modo treinador, tá, por quê? Aqui também teve uma atualização, né, isso é bem legal também, é uma coisa que eu estava esperando há muito tempo, tá, nesse período que eu fiquei off, aí atualizou, melhorou aqui as recompensas, agora vem dois jogadores do overall 90 a 99, isso é muito legal, se você tiver sorte, você pode pegar aqui um jogador 99, quem sabe ali um 95 mais, pelo menos já estava bom, né, com certeza vai ter gente muito sortudo, pra conseguir pegar esse jogador 99 aqui, nessas recompensas, né, porque são dois jogadores do overall 90 mais, isso também vai possibilitar muita trade, né, com certeza, porque aqui vai dar 12 jogadores, olha isso, inclui aqui também o overall 86 a 99, isso é muito interessante, são cinco cartas, só isso daqui já é melhor do que as recompensas que estava antes, e pra ajudar tem aqui cartas overall 90 a 99, né, são duas aí, algumas cartas aqui overall 81 a 89, que não é tão interessante, mas overall 90 a 99, e overall 86 a 99, vai ser muito bom, tá, porque vai estar possibilitando de acontecer muita trade no mercado, pra quem ficar ligado aqui, nessas recompensas quando chegar, né, então isso daqui eu achei bem interessante, então galera, a gente tem que tentar chegar aqui agora, batalhar pra pegar o FC Champions, um modo que eu não jogo, é um contra um, vou ter que começar a jogar esse modo aqui também, por isso que eu quero melhorar o time, duelo de ataque também, atualizou as recompensas, dá pra gente jogar, e ganhar aqui também cartinhas, né, é, olha isso pra vocês verem, ó, mesma quantidade, ó, pra ajudar vocês então, né, eu vou mostrar a tática que eu utilizo, tá, a tática que eu utilizo, e vou deixar uma partida também com o meu time aí, pessoal, que ele não tá tão bom, né, mas, em comparação com o que eu parei sem jogar, se eu tivesse jogado, eu tava com o time super apelão, e muitas mais coins do que eu deveria ter no momento, como eu parei de jogar, não atualizei o time, deixei do mesmo jeito que tava isso, vocês voltarem e olharem o último vídeo aqui do canal, praticamente tá a mesma coisa, só diminuir um pouco ali as coins que eu tinha, que eu gastei agora nesse começo do evento da Eurocopa, tá, então vamos lá, vamos aqui em táticas, quero mostrar pra vocês a tática que eu uso, ó, a primeira opção aqui é a chegada, essa tática eu sempre utilizei, só estou reatualizando pra vocês, porque é uma tática muito boa, você vai conseguir aí pegar o FC Champions muito fácil, tá, tem gente que tem um time muito melhor que o meu já, tem gente que tem um time ali parecido, vai conseguir, tá, porque essa tática ela é muito boa, então vamos lá, na opção de chegada, velocidade no 2, distância de passe, 2, mentalidade equilibrado, posicionamento organizado, aí vamos para a opção de ataque, tendência de passe, 2, tendência de cruzamento, 1, tendência de chute, 2, posicionamento organizado, vamos para a defesa, pressão, no 3, amplitude, no 2, combatividade, no 3, linha defensiva, cobertura, aí você vai dar um aplicar, e pronto, essa tática aqui galera, ela é muito boa, não tentei mudar, tá, eu continuei com a tática que eu utilizava aí, antes de eu parar de jogar, e conseguir pegar aqui o FC Champions, com essa tática, tá, então pode ver que depois que alcancei, eu consegui aí ó, 20 vitórias, 7 empates, e 5 derrotas, então, o meu time ajuda bastante, né, porque o meu time tem, classificação, né, e tem treino, né, tem bastante carta aqui treinada, mas não tá full treino, agora também temos essa opção aqui, de transferir treino, né, isso aqui é bem legal, gostei bastante, tava esperando por isso, há muito tempo, tem como você comprar, esse ponto aqui na loja, né, você vem aqui na opção aqui ó, de itens, e aqui vai estar o ponto, de transferência de treino, aqui você consegue, colocar 50, e você consegue gastar 1 milhão e 500 mil coins aí, pra você pegar aí 500, é 500 né, deixa eu comprar pra gente ver, é 500, 500 pontos de transferência aí de treino, tá, por 1 milhão e meio, então você consegue 500 pontos de transferência, é caro, é um pouco caro, né, mas, se você conseguir fazer bastante trade no mercado, você vai ter pontos ali infinitos, pra você fazer a transferência, comprar jogador, então isso parece ser bem interessante, né, apesar de achar um pouquinho caro ainda, mas, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, o like e a inscrição, é muito importante, pra vocês estar ajudando o canal, os melhores eventos já passou, né, que era o evento TOT, e o evento TOTS, agora, pessoal, os eventos que estão por vir aí, não vai ser tão grandes coisas assim, o evento da Eurocopa parece ser muito bom, né, a gente vai jogar aqui por completo, e depois, só esperar pelo final da temporada, né, porque eu já estou pensando nisso já, pensando já na próxima temporada, em montar um time com o verão máximo possível, é, pra gente conseguir, começar bem a próxima temporada, aqui no UFC Mobile, né, então, vamos aguardar, né pessoal, qualquer novidade, eu trago pra vocês, então é isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like, se inscreve, valeu, falou, fui! e aí,